E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5. Eu sou David Vila, na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é um desfeixe. Então me chame de Favis, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot. E eu sou da vila, é um barril de rap, e eu não sou o Sal, eu sou esse na veia. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio, e eu mudei aí, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada, o boy acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha do Doom, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra na seletiva, eu fiz a zona, bato de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal, quero ver se levantar. Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Mostra, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui, se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no rei. O que é isso aqui, você é eleiro, você tá cantando marra nessa porra, meu pô, não é coroa, vulgo, vizorneiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e com roa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boné da atida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. O que é isso aqui, você tá um teclino, boda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, sinto indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, se agrada, faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho. Então vem pros futer, e só desfrute, se não tem nada a falar, amigo, me escute. Entra pro Ludo, tudo em campo, tipo o FIFAR e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu, lutei. Levanta o peito e cê, saca na bombeira, Dudu, saca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira. Por isso que cê mudou na rua, é tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira na rua. Não é na rua, tipo no Estrela e Trela, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado, todo destrelado. Tá mudando o mano, sabe que seu pega em campo, sabe que o gol é fato, tudo é bem mais rato. Sabe que não é praticou, te boto no prato, é tipo o rumo ao estrelado. Só fazendo o gol, tô mudando o flow, tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro, ou tanto faz, vem pro futebol, é igual o Gabigol, o Dibris não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC cê vai pagar, mas não. É isso que cê faz, por isso que me ganha, dá capaz. Cê tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu fim. Ser contente um dia, chega próximo de mim, mas não. Só isso no compromisso, 90 nunca mostra no serviço. Eu não deixava, 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 eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no Fifair e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passando de carro, ele não me matou, porque tava de quarto. Caramba, eu tô aqui no hospital, mas sabe que eu vou destroçar a indima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu o poder, foi o cara que fez foco comigo. Se inscreva no canal, você não percebeu todos os vídeos que eu vou ficar sendo apresentado. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma, o VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que Valma não vale nada, não tenho preço. É tudo na final, por favor, dá um grito. Hoje não, na moral, vim buscar o favorito. Eu sei que cê não faz cima, e você desanima. Ele fica debojando, mas cê sabe que eu já devo cima. Desculpa, tudo, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz. Mas vou te dar uma sua, que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais. Você me chama, não é parada, acho que isso é decorada, era pra ter ser passada. Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão. Siga balada, sapina, mas agora a manuça não passou. Diz que era em grão, passou uma nova, ele vem já e tudo é, tudo se amador. Ele tá falando, eu tô só, mano, é que é contagão. Eu vi que vitória, a mano de preto no céu, aprendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tio, não, 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 sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua vai ter, só que o componente vai ser diferente. Vitória, vários tentos, o jogo também tão forte, pá. História, eu faço, é músico e tá para a cuta. Tio, não, 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 não. Vamos segurar o microfone, não importa o que tu faço, mano, ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é jogu, esse é um Deus que a gente quine menino. Mano, sabe que você na minha jornada eu vim do Olimpo Tem vários deuses que andam pela minha rua na linha quebrada Vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar A todo mundo é minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou crentos, enquanto você usa o raio, papou na narina Chiu, calma na sua boca, você não é um deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seus Vê se Jackson é incrível, se existe, cê é pai O sabe que de onde eu vim, seus é de decor de raio Mano, tá ligado, sabe que eu vou te ensinar Você então anda de chineirais só pra te buscar Que porra de suca dela, a mina se amarra nem comer postão, eu coloco de cara Percebeu que J é raiz, te matou na bola na batalha Depois eu dei um rolé de peixe Fiz, 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 fiz Mano, J é lu, te bate Fiz, 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 fiz Na batalha é só com o mate Seu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no petróleo Sem essa de Pins, Pins, Pins Tem a mina que te pino, ela prefere óleo Mano, eu tenho todas as fotos no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox também, que eu não tenho essa mano Eu sei o queimando, enquanto esses M's estão comburando Sem morando e queimando, meu carro acelerando O J é lu que não disse, viu, tá me atropelando Repara que sua pão, que sua vida não prefere O chugadeiro porque tem seu magistral e pobre É porque é o gelo que além de mentalidade Ele prefera dar de fuso porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal O que é o cagumar Na moral notificação O que é o que é o cagumar O que é o cagumar É o melhor isso Mais vocês podem ver Aí vocês versus blog É que era nesse caso Vamos ver A responsabilidade É o que não tem M's Que o ponto certou, mano Sabe como o dia eu tô chegando Nessa língua eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, ei, amigo Na verdade você quer falar o quê? Essa batata vai não entender No que você tá passando o quê? Eu tava levando isso de brincadeira Já é o que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa A minha batata está assando Quer ela com a gente E o já é luto de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo Slime igual do Vice Eu quero te matando o Espírito Santo Mas já que você quer Eu trago o mano o que você quiser Pra você tá batalhando no Espírito Santo Se você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu vou te dar no cabelo Eu não me ajudo a principal Tudo no Beat Trap Só me serve de lanche Sai daí, sem lança de lanchinho Mano, pego o buzão Que essa é minha parada Já que eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo Você rechei de data capixada Capixada real Depois eu ponho a roleta E vou pro Goi Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Tchau E aí